E na minha infância, eu era um caso perdido, eu era um plano falido. Lá na minha família, ninguém gostava de mim, porque eu era danado, mas também isso não era motivo para as pessoas de me odiarem, não gostarem de mim. Não era. E eu era um plano falido. E como toda criança que gostaria de chamar a atenção, comecei a mexer nas coisas dos outros para ver se olhavam para mim, se prestavam atenção em mim. Os meus primos, quando os meus tios reuniam, os meus primos iam lá para a fazenda e eles falavam assim, olha, trago todos os primos, menos ele. Quem era ele? Era eu. Todos iam, menos eu. Mas aí Deus, ele viu que um dia eu estaria aqui. E ele falou, vou enviar pessoas para ajudar esse camarada. E sabe o que ele fez? Primeiro ele mandou, Deus, ou melhor, o meu tio. De todos os tios, esse foi o único que me abraçou e lutou por mim. Me levou para trabalhar. Quando os meus outros tios falavam, olha, não leva ele, mas ele me levava. Ele falava, eu vou assumir o B.O. por esse menino. E eu era atentado. Era uma pérdida. Mas isso não era motivo. Para as pessoas não gostarem e me rejeitarem. Do jeito que estava me ajeitando. E aí ele me botou. Mas outra pessoa em minha vida. A minha tia. E aí a minha tia começou a me trazer para a igreja com meus 14 anos. Conheci a palavra de Deus. Mas quando foi com 15 anos me afastei de novo. Fui trabalhar. Para ajudar a minha mãe a colocar comida em casa. E acabei me afastando. Mas nesse um ano a semente foi plantada dentro do meu coração. E o que eu aprendi em um ano. Foi que eu não deveria ir para a festa. Não deveria beber. Deveria escolher a dedo as minhas amizades. Me agarrei a esses princípios. Algumas vezes por conta de amizades erradas. Acabei me influenciando e dei uma esgolada em bebida. Infelizmente. Por conta de amizades. De pressão da sociedade. Acabei fazendo sexo antes do casamento. Por causa de amizades erradas. Mas aí. Deus é muito bom. E a minha tia continuava orando por mim. Com certeza a minha mãe sempre orava por mim. E através das orações da intercessão pelos pais. Porque a intercessão dos pais. Tem um poder enorme que você nem imagina. A oração de um pai e de uma mãe. Tem um poder que você nem imagina. Eles têm uma fé tão grande. Que vocês nem imaginam. E só quem é mãe e pai é que sabe a fé. Da intercessão pelo seu filho. E com certeza a minha mãe e a minha tia começavam a orar por mim. Para que eu voltasse. E quando foi em 2019. No fim de 2019. Eu peguei a Covid-19. E entendi. Que era para me voltar. Para Deus. E eu lá. Entre a vida e a morte. Eu me arrependi pelos meus pecados. Eu me converti. Aceitei a Deus. E comecei um processo. De conversão. Então. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês aqui hoje. E anoto a frase. Viu? Vai ter desbravador que vai dar muito trabalho para vocês. Vai ter aventureiro que vai dar trabalho demais. Mas. Mas lembre-se de mim. Eu era muito. Muito atentado. Mas Deus enviou pessoas para cuidar de mim. Então sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Tem um desbravador que vai dar trabalho para vocês? Tenham paciência com ele. Tenham paciência com ela. Porque um dia. Eles podem estar pregando aqui para vocês. Porque eu era o caso pedido. Mas Deus restaurou a minha vida. Deu certo comigo? Vai dar certo com os desbravadores que vão pisar aqui. Que vão ser grandes servos e servas do Senhor. Que vão ser grandes servos e servos. Que vão ser grandes servos. Que vão ser grandes servos. Que vão ser grandes servos. Obrigado.